Música Estudantes que fizeram o Enem este ano já podem consultar as vagas disponíveis no sistema de seleção unificada. Exportações brasileiras em 2011 já ultrapassam 250 bilhões de dólares. Governo publica decreto que reajusta salário mínimo para 622 reais. E veja também. Uma reportagem especial sobre o programa Bolsa Família. Ajuda bastante, ou na comida, ou na roupa, no sapato. Ajuda em tudo. E você vai conhecer melhor o Simples Nacional, que reajusta em 50% os limites de faturamento anual das micro e pequenas empresas. Com certeza gera mais caixa para poder investir em maquinário, em consultoria na área de produção, melhoria do processo produtivo. A gente realmente deu uma mudada bastante. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. A partir do dia 1º de janeiro de 2012, o valor do salário mínimo será de 622 reais. Hoje, o Diário Oficial da União publicou o decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff, que reajusta o salário mínimo em 14,13%. Ano novo, salário mínimo novo. Dos atuais 545 reais, o novo valor sobe para 622, 77 reais a mais no bolso do trabalhador. Mais dinheiro na praça e fica melhor para todo mundo, né? Com certeza vai fazer a diferença. Aumenta o salário, mas aumenta tudo, as coisas aumentam tudo também. Aí não adianta nada. Essa é a primeira vez em que será aplicada a política de valorização do salário mínimo aprovada pelo Congresso Nacional para os próximos quatro anos. De acordo com a nova fórmula, os reajustes levarão em consideração a inflação e o crescimento dos dois últimos anos do PIB, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas do país. Com o aumento, o trabalhador que recebe o salário mínimo vai poder comprar duas cestas básicas e meia. Com o valor atual, é possível comprar duas cestas. Na prática, poderá levar para casa 39,4 quilos de carne, quase 5 quilos a mais, ou 333 quilos de arroz, ou ainda 108,5 quilos de feijão. Rende, ainda mais hoje, né, que a gente tem a competitividade, os preços estão mais acessíveis. Então, para essas compras necessárias, sim, para o superfluo ainda não, né, mas para o necessário eu acredito que já consegue abastecer bem a casa da pessoa. O novo valor do mínimo terá em 2012 um impacto de aproximadamente 23 bilhões de reais nos gastos públicos. Para este economista, os reflexos na economia e no mercado interno serão muito maiores, principalmente agora, em tempos de crise mundial. É um acréscimo de recursos que beneficia principalmente as classes de renda mais baixas, os mais pobres, que têm uma alta propensão ao consumo. Portanto, esses valores vão ser destinados preponderantemente para não dizer na sua integralidade ao consumo. Então, isso vai movimentar a roda da economia, como se costuma dizer, e inclusive vai permitir um retorno imediato de uma parcela aí em torno de 15% a 20% desses recursos para o próprio governo através dos tributos incidentes sobre esses bens que vão ser adquiridos pelas famílias de mais baixa renda. Os gestores do Bolsa Família têm até sexta-feira para acessar o sistema de gestão integrada do programa e atualizar o cadastro de todos os beneficiários. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome alerta que quem não atualizar as informações não perde apenas o Bolsa Família, mas uma série de outros benefícios, como a tarifa social de energia elétrica e a carteira do idoso. E o Bolsa Família nasceu para enfrentar um dos desafios da sociedade brasileira, combater a fome e a miséria. O programa do governo federal concede todo mês benefícios em dinheiro para famílias mais necessitadas. A reportagem especial é de Carla Vatier. Depois que eu comecei a receber o Bolsa Família, mudou muito, né? Porque antes eu passava, assim, muita coisa, assim, porque às vezes eu não tinha como trabalhar, aquela coisa toda, né? E hoje não, com o Bolsa Família mudou muitas coisas, né? Na minha família, dentro da minha casa, né? Assim, até mesmo o bem-estar nosso, né? Mudou bastante. E Vanessa tem 35 anos e seis filhos. Quando os mais velhos estão na escola de manhã, ela se divide entre as tarefas domésticas. Os filhos também dão uma forcinha. Vitor, de 11 anos, por exemplo, seca e guarda a louça. E Vanessa ainda acompanha os mais novos na lição da escola. Uma rotina pesada para quem cuida sozinha da família. Com o R$ 400,00 que recebe de pensão dos pais das crianças e mais o Bolsa Família, ela sustenta a casa. Desde setembro deste ano, passou a ser beneficiada pela ampliação do programa, que aumentou de 3 para 5 o número de filhos menores de 15 anos com direito a receber o Bolsa Família. Antes eram R$ 176,00. Agora são R$ 230,00 a mais no final do mês. Ajuda, né? Bastante, né? Assim, ou na comida, ou numa roupa, num sapato, né? Ajuda em tudo. Com essa medida anunciada pelo governo, mais 1 milhão e 200 mil crianças de 900 mil famílias foram incluídas no programa, totalizando 22 milhões e meio de benefícios nesta faixa etária. Assim, o Bolsa Família reforça ainda mais o foco na proteção às crianças. Dados do censo de 2010 do IBGE mostram que dos 16 milhões de brasileiros que vivem na extrema pobreza, 40% têm até 14 anos. O dinheiro do Bolsa Família é muito importante no orçamento da casa, mas a Ivanesa sabe que o Bolsa Família não é eterno. E por isso, de olho no futuro, ela está fazendo um curso de qualificação oferecido pela prefeitura. Está aprendendo a cortar cabelo e a fazer a unha. Ela quer ser cabeleireira e montar o próprio negócio dentro de casa. Eu estou trabalhando, mas eu estou vendo o que está acontecendo. Estou de olho, então isso vai ser bom para mim. Porque eu não vou ter aquela preocupação de estou saindo para trabalhar e não sei o que vai acontecer. E eu por perto, eu sei o que está acontecendo. A filha Rafaela, de 12 anos, às vezes serve de cobaia. Tira a bifeira, não tira não. Só de vez em quando. Preocupada com os filhos, Ivanesa sabe da importância do estudo e não deixa que as crianças percam aula. Ela quer um futuro melhor para eles. Oportunidade que não teve. Hoje, a gente depende do estudo demais, né? Porque se a gente não tiver estudo, então eles não têm que estar assim trabalhando. Então, pelo menos assim, eu não tive um bom futuro e eu quero que eles tenham, né? Eu quero que eles tenham. Eu quero que eles tenham o estudo, eu quero que eles formam, né? E assim, eu podendo até assim ajudar numa faculdade alguma coisa. Eu quero sim ajudá-los. O programa de aquisição de alimentos, o PAA, teve este ano 146 milhões de reais de recurso suplementar para investir na compra de parte da produção da agricultura familiar. Ao vivo, a repórter Aline Bastos tem mais detalhes do PAA. Boa noite, Aline. Olá, Renata. Boa noite. Olha, de 2003 para cá, o PAA já investiu mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais na compra de mais de 3 milhões de toneladas de alimentos. E agora, este ano, vieram extras, 146 milhões de reais por conta do programa Brasil Sem Miséria. Quem explica pra gente é o diretor João Intini, que é da Secretaria de Segurança Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Diretor, muito obrigada pela presença. Boa noite. Bom, como vão ser investidos esses recursos extras agora, de 146 milhões de reais? É isso? É isso. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Os 146 milhões de reais que foram adicionais ao nosso orçamento são resultantes das metas do Plano Brasil Sem Miséria para a inclusão produtiva do meio rural. Estes recursos foram repassados à CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que tem atuação em todos os estados da federação. E agora ela está contratando os projetos produtivos da agricultura familiar, principalmente os agricultores que são o objeto do Plano Brasil Sem Miséria. E esses alimentos adquiridos através do PA serão destinados à rede sócio-assistencial, aos presídios, hospitais, escolas públicas, enfim, uma série de destinos de famílias e pessoas que dependem desse tipo de alimento para complementar a sua alimentação. Então, diretor, quer dizer, o número de agricultores de famílias atendidas aumentou, né? E como esses recursos chegam a essas famílias? Elas vão em algum órgão? Alguns órgãos chegam até elas? Pois é. Com esses recursos, nós pudemos ampliar a meta em mais 30 mil famílias fornecendo os alimentos ao PA. E esses alimentos, eles são destinados a diversas entidades localizadas no meio urbano e para que esses alimentos possam chegar a essas famílias, a CONAB faz a contratação através de entidades da agricultura familiar. Portanto, essas entidades, elas estão organizando a produção de diversos agricultores familiares, indígenas, quilombolas, pescadores, extrativistas, enfim, todo o público do plano Brasil Sem Miséria estará disponibilizando a sua produção para fornecer esses alimentos à população urbana. Perfeito. Bom, nós vemos um dado aqui que de 2003, que quando o PAA foi criado, né? Para cá, foram investidos mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais na compra de alimentos. Quer dizer, de lá para cá, o que mudou no país? Bom, muita coisa mudou, principalmente do ponto de vista da agricultura familiar, onde os agricultores encontraram um comércio, um mercado institucional bastante vigoroso e muito importante para comercializar a sua produção. O país não contava com esse tipo de política pública e, graças ao PAA, que iniciou em 2013 as operações de compra da produção da agricultura familiar, é que esta oportunidade surgiu aos agricultores. Cabe lembrar que boa parte da destinação desses alimentos a essas entidades socio-assistenciais são entidades que prestam serviços públicos gratuitamente a populações com insegurança alimentar. Perfeito. Mais uma última pergunta um pouco rápida aqui. Expectativa para o ano que vem temos? Temos grandes expectativas, principalmente porque a Presidenta Dilma sancionou a lei 12.512 que autoriza o PAA a adquirir alimentos de estados e municípios através da adesão ao programa e também ampliou o orçamento do PAA para o ano que vem para 1 bilhão e 200 milhões de reais numa parceria do MDS com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Diretor, muito obrigada pela participação aqui com a gente ao vivo. Ficam aí então as informações, as expectativas para o ano que vem. Renata. Obrigada pelas informações, Aline. No último programa Café com a Presidenta do Ano, Dilma Rousseff destacou as ações do Plano Brasil Sem Miséria, que completou seis meses agora em dezembro. A presidenta fez um balanço dos resultados desse período. Nos primeiros seis meses do Brasil Sem Miséria, nós já localizamos 407 mil famílias, 90 mil a mais do que havíamos colocado como meta para este ano. Deste total que localizamos, 325 mil famílias já estão recebendo o benefício. Para identificar essas famílias, foi fundamental a chamada busca ativa, que é o nosso compromisso de ir atrás dos extremamente pobres para garantir os seus direitos. Até 2013, nós vamos com certeza encontrar todos que ainda não estão no Bolsa Família e dar a eles o direito e as condições para que deixem de ser extremamente pobres. E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destaca também, num balanço de 2011, que o lançamento do programa Brasil Sem Miséria é considerado um dos marcos do combate à pobreza no país. Esse ano, acho que foi um ano de grandes realizações nessa agenda da população mais vulnerável no Brasil, que são os pobres. Nós conseguimos. O Brasil já é um exemplo nessa agenda de construção de programas de transferência de renda. Nós temos o maior programa de transferência de renda do mundo, que é o Bolsa Família. É um programa que já ia muito bem e nós conseguimos, esse ano, melhorar muito o programa Bolsa Família. Um milhão e trezentas mil crianças foram incluídas no programa. Estamos conseguindo passar o Bolsa Família também para gestantes, para nutrizes. Portanto, melhoramos muito, conseguimos reajustar o programa e o programa que já ia bem ficou ainda melhor. Também é um ano muito importante, porque é o ano que nós lançamos o principal programa da nossa presidenta Dilma, que é um plano Brasil Sem Miséria, que tem o objetivo de superar a extrema pobreza para 16 milhões de brasileiros que ainda estão em situação de extrema pobreza. O Brasil é vitorioso nessa agenda da superação da pobreza. Nós conseguimos tirar 28 milhões de pessoas da pobreza. 40 milhões de brasileiros entraram na classe média, mas nós ainda temos 16 milhões de pobres, de extremamente pobres no Brasil. E o MDS coordena essa agenda do Brasil Sem Miséria. E nós estamos com o programa indo muito bem. Todas as metas que a gente tinha estabelecido para 2011 foram cumpridas. Nós temos metas na busca ativa da população, que ainda estava fora do Bolsa Família. Conseguimos atingir todas as nossas metas. Estamos incluindo milhares e milhares de agricultores familiares extremamente pobres no Nordeste, em outras regiões do país, na produção, melhorando sua produção, incluindo-os no mercado. Hoje eles vendem não só para o setor público, vendem para merenda escolar, mas também estão vendendo para supermercados. E conseguimos colocar de pé toda uma agenda que garante que a população extremamente pobre possa participar de cursos de capacitação profissional, para que a gente garanta que esse Brasil que cresce, que se desenvolve, que precisa de mais empregos, possa chegar nessa população extremamente pobre. Então, acho que foi um ano de muita vitória. A partir de hoje, estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio e o Enem de 2011, vão poder saber onde estão as mais de 100 mil vagas oferecidas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já para o primeiro semestre do ano que vem. As inscrições começam no dia 7 de janeiro. As vagas estão distribuídas em mais de 3 mil cursos de 95 instituições públicas de ensino superior. Todas as informações estão no site do SISU na internet. A Operação Fim de Ano da Polícia Rodoviária Federal já registra 20% menos mortes nas rodovias federais. O balanço parcial foi divulgado hoje. De sexta-feira a domingo, 91 pessoas morreram em ocorrências de trânsito nas rodovias federais. 20% menos do que o feriadão de Natal do ano passado, quando foram 114 mortes. O número de feridos também foi menor, 1.251 esse ano, contra 1.455 em 2010. Entre os fatores que a Polícia Rodoviária Federal acredita que podem ter contribuído para a redução, estão a fiscalização para coibir infrações que resultam em acidentes mais graves, como ultrapassagens proibidas e a embriaguez ao volante, e as campanhas de trânsito. Outra estatística divulgada hoje pela PRF é que dos 18.128 motoristas que assopraram o bafômetro, 659 estavam embriagados. Destes, 297 foram presos por crime de trânsito no momento da fiscalização. O censo do IBGE 2010 mostra que mais de 11 milhões de pessoas vivem nos chamados aglomerados subnormais no país. E o governo federal disponibilizou 1 bilhão e 800 milhões de reais para a Defesa Civil, que pode utilizar os recursos pelo cartão de pagamento de Defesa Civil. O céu escuro é mais do que um sinal de chuvas e trovoadas para quem mora em áreas com risco de desabamento. É preocupação. A comunidade do Sol Nascente, área ocupada irregularmente por mais de 56 mil pessoas, a 40 quilômetros de Brasília, vive assustada em temporada de chuvas. Sem drenagem da água e rede de esgoto, sem água encanada e coleta regular de lixo, os moradores convivem lado a lado com o perigo. A casa de Dona Joana, por exemplo, está a poucos metros do buraco de 12 metros de profundidade, aberto pela erosão existente há um ano. Dá medo, né? A gente não tem segurança de estar nem dormindo dentro de casa, sossegado não pode, porque é perigoso a chuva vir e engolir a casa da gente, né? Então, é muito medo. Nas ruas, os moradores se ajeitam como podem para tentar conter os estragos. No improviso, tampam buracos com entulhos e erguem barreiras nas portas de casa para resguardá-la da água. Mas histórias de prejuízo se repetem. Três casas caiu ali, encheu de água, eu socorrei o pessoal tudinho, o pessoal aqui todo mundo me ajudou, pegou as matérias tudinho. Ele não sobrou geladeira, não sobrou nada, não sobrou nada, viu? Sobrou nada, não sobrou nada, a geladeira voou aqui de água abaixo, tudo foi embora, na enxurrada. As marcas da destruição estão nas casas, muitas delas condenadas pela Secretaria de Defesa Civil do Distrito Federal, que a todo momento atende a chamadas dos moradores para avaliar a situação dos imóveis. É uma parte do esforço da Defesa Civil tentar minimizar a distância entre o que é necessário e o que é possível para essas comunidades. As paredes dessas três casas foram reconstruídas há menos de dois meses. Sempre que cai uma chuva forte, a água que passa por essa rua derruba muros e casas. Para prevenir situações como essa e fortalecer ações da Defesa Civil em todo o país, o governo federal liberou, neste mês, 1 bilhão e 800 milhões de reais. O dinheiro deve ser usado para desenvolver ações de prevenção, socorro, assistência a afetados por desastres naturais, reconstrução e restabelecimento de serviços essenciais. Os recursos do Ministério da Integração Nacional podem ser sacados por meio do cartão de pagamento de Defesa Civil. Sob responsabilidade de governos estaduais e municipais. É um cartão para o gestor público do município ou do estado usar na compra de remédios, alimentos, água, colchões, material de assistência à população logo após a ocorrência do desastre. As exportações brasileiras alcançaram no acumulado do ano mais de 250 bilhões de dólares. Resultado 26,4% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Já o acumulado anual das importações está 24,7% maior em relação a 2010. Para ver os resultados da balança comercial divulgados hoje, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento. O Simples Nacional, conhecido como Super Simples, foi sancionado em novembro pela presidenta Dilma Rousseff. A medida reajusta em 50% os limites de faturamento anual das micro e pequenas empresas. Dessa forma, mais empreendedores podem participar do regime simplificado de tributação. Você vai conhecer agora uma empresa aqui do Distrito Federal que já está colhendo os frutos por ter adotado o Super Simples. Uma confecção de roupas que funciona a todo vapor. A agulha não para um minuto. A produção nos 11 primeiros meses deste ano chegou a 30 mil peças. São uniformes para escolas, roupas para malhação e academia e uma grife comercializada em cinco lojas. São 3 milhões de reais de faturamento por ano. Sobre este valor tem um imposto de 8%. É o Simples Nacional. Com o aumento do limite de faturamento em 50% por meio do Simples Nacional, a grande vantagem para os empresários é ampliar a produção e as vendas. E continuar enquadrado no programa, que reúne oito impostos em apenas uma cobrança. Com certeza gera mais caixa para poder investir em maquinário, em consultoria na área de produção, e melhoria do processo produtivo, a gente realmente deu um mudado bastante depois de ter essa diferença. Com o aumento do teto, a microempresa pode ter faturamento de até 360 mil reais e a pequena empresa de até 3 milhões e 600 mil reais por ano para se enquadrar no programa. O Simples Nacional foi criado em 2007. 1 milhão e 700 mil microempresas e 3 milhões e 900 mil pequenas empresas fazem parte do programa. O Simples Nacional ainda está parcelando dívidas dos empresários em até cinco anos, sem data de adesão, o que deve beneficiar 500 mil empresas no país. Para as pessoas que estavam fora conseguirem quitar a dívida, que eles não estavam conseguindo quitar, refinanciar esse valor e voltar para o Simples Simples, elas voltam a ser competitivas, com certeza. Isso aí vai ser fantástico, porque só os grandes tinham esse benefício. Este contador dá uma dica para aqueles empresários que querem entrar para o Simples Nacional. Aquele que quer ingressar da mesma forma, procurar uma orientação profissional, porque não é só registrar a empresa. Você tem várias obrigações a serem cumpridas, junto ao fisco, inclusive obrigações que são mensais, e essas obrigações precisam de uma boa orientação, porque elas trazem multa e impacto negativo para a empresa. O Diário Oficial desta segunda-feira traz os primeiros decretos de desapropriação de terras para fins de reforma agrária, assinados pela presidenta Dilma Rousseff. São 60 fazendas, somando mais de 112 mil hectares. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA, devem ser assentadas nessas áreas 2.739 famílias sem terra. Há 60 fazendas que fazem parte dos decretos de desapropriação. Estão em 13 estados. E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou hoje o fato de o Brasil ter superado o Reino Unido e passado a ocupar o posto de sexta maior economia do mundo. A informação está no estudo do Centro de Pesquisa para a Economia e Negócios da Inglaterra. Para Mantega, o Brasil vai continuar com um ritmo de crescimento maior do que outros países e destacou que hoje o Brasil é respeitado e cobiçado. Segundo o ministro, a tendência é que o Brasil se mantenha entre as maiores economias do mundo nos próximos anos. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho